Eu gostaria de fazer uma dinâmica com você sobre como tocar os baixos de ouvido. O baixo é a raiz da harmonia. Se eu quero tocar de ouvido, eu preciso entender e perceber os baixos de uma harmonia. Vamos observar a colocação dos baixos. Eu recomendo que você ouça os baixos de uma música antes de tentar tirá-la de ouvido. Ouça a colocação dos baixos dos tempos fortes, o que a gente vai fazer agora. Não adianta tentar pegar todas as notas do baixo. Procure observar somente as notas dos tempos fortes ou dos tempos de mudança de acordo. Eterno Rei, exaltado nas alturas, glorioso nos céus. Vim para adorar-te. Vim para adorar-te. Vim para prostrar-me. Vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno. Tão maravilhoso para mim. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz.